Olá pessoal, estamos aqui para mais um unboxing de Magic the Gathering E o Arthur está aqui mais uma vez para olhar as cartas boas para colocar na pasta dele Para colocar na pasta dele, para ficar enxulando, na boa A gente já fez o unboxing do case de pré-lançamento da Faculdade Quandrix, que é a minha favorita E a loja Taverna Geek mandou para a gente aqui o kitzinho Prismari Para a gente fazer o unboxing e também comentar um pouco das cartas da nova coleção de Magic Na Strixhaven, Escola de Magos Valeu aí, Taverna Geek Bora para o unboxing, filho? Sim, mas eu tenho uma coisa para falar com a Garela Garela, quando a gente fez aquele vídeo, a loja mandou mais outro unboxing para a gente fazer Verdade, e é o que a gente vai fazer agora, bora lá? Vamos! Então vamos abrir o nosso kit Qual a carta que você está esperando tirar nesse kit? Eu estou esperando essa Você quer tirar a ruta? A ruta Da outra vez a gente tirou a Simone e Foil, né? E você gostou e acho que ela vai para a sua pasta, não é? Sim, é que eu fico chorando Para a galera que não conhece o formato, esse é o kit de pré-lançamento Toda vez tem uma nova edição de Magic the Gathering Tem o pré-release, o pré-lançamento E esses kitzinhos são os kits que são usados para montar um deck ali na hora, no evento E participar de um torneio de nível bem amistoso Como esse ano, a gente está aí com as restrições, distanciamento social por conta da pandemia Não estão ocorrendo os eventos nas lojas físicas, né? Mas é uma possibilidade de você comprar o seu kit aí na sua loja favorita Ou na loja Taverna Geek, que entrega para o Brasil todo E fazer esse pré-lançamento em casa Dá para usar o Spell Table, que é um programinha gratuito, né? Ou na verdade pelo site Você consegue se conectar com até mais três amigos para jogar Magic Usando a webcam e as suas cartas físicas Vou deixar o link para o Spell Table aqui na descrição do vídeo, beleza? A webcam Isso, a webcam, a camerazinha aqui que a gente usa Vamos ver o que vem aqui no nosso kit A gente já viu o Quandrix, né? Esse é o Prismari, a escola vermelha e azul É a escola dos magos mais artísticos Que fazem ali, né? Usam da magia também para se manifestar os seus dotes artísticos E, como da outra vez, nós vamos ter uma carta Foil do pré-release A carta com a indicação Ah, legal, agora vem aqui no cantinho, o ano E nós abrimos o Mago Cadê? Vamos jogar um foco aqui em cima Opa Depois eu estou meio perdido Vamos lá, foco Me ajuda, foco Não, não está indo Então vamos ver mais aqui para baixo O Sábio das Manifestações É uma rara Quandrix Legal, muito bonitona E é o Maguinho 2-2 Quando ele entra em jogo A gente cria uma ficha de fractal E coloca X marcadores nela Onde X é o número de cartas na nossa mão Não é uma carta muito poderosa É uma carta bem legal até para o pré-release em si Mas é bonitona E como é Quandrix Aqui é a minha faculdade favorita Já vai para a coleção Então o kit para lançamento vem com uma carta foil Com a data do pré-release Uma cartinha especial Vamos deixá-la aqui O kit vem com esse separador O separador é para você ir organizando o seu deck Durante o torneio E colocando ele aqui Você pode separar o que é o deck do que é o sideboard Então isso é só um acréscimo O dadinho da sua faculdade Nesse caso o dado vermelho e azul E o 20 é o símbolo Prismari Dadinho, bonitinho E aí durante o pré-release Você pode usar ele para ir marcando vida Ou usar para algum marcador Nós temos o panfletinho Dessa vez ele vai vir com o campus Prismari Mostrando aqui o prédio principal dos Prismari E no verso tem as regras do deck de pré-lançamento Que é um deck que pode ter no mínimo 40 cartas E aqui ele vai dar uma sugestão de como você montar E é bem interessante Então para quem está jogando o pré-release pela primeira vez Tem aqui uma referência bem legal para seguir E o legal é que o pré-release, o pré-lançamento É justamente esse evento para atrair novas pessoas Para conhecer o jogo Porque você vai montar o seu deck com as cartas Que você recebe na caixinha Então não precisa ter coleção, não precisa ter nada previamente preparado E vai montar ali o deck na hora E vai jogar com todo mundo que vai estar recebendo os mesmos decks Os mesmos decks não, né? O mesmo conteúdo na hora E as cartas são aleatórias E aí o que acontece? No resto da caixinha são os boosters Que vão ser usados para montar o deck Então acabou aqui E é assim, ó São cinco boosters Que vem com as cartas aleatórias Mais um booster especial Da faculdade que você escolheu Então esse era um kit Prismari Vai vir esse booster aqui Que é focado em cartas vermelhas e azuis Prismari Tá bom? Ó, gente Uma coisa para falar com vocês Ó Eu estou preparado quando meu pai tiver muito dinheiro Para comprar Porque eu já estou preparado para conseguir todos os personagens Que fazem a escola de magia Já fala de monstro Quer dizer, porque eu quase estava concluído Então vem o booster da faculdade Que é o booster com as cores, né? Da escola E as cartas aqui vão ser focadas para os Prismari Já os outros boosters são os boosters aleatórios São os mesmos boosters que você vai poder comprar depois Quando a coleção for lançada Na verdade já foi, né? Foi lançado oficialmente agora na sexta Então você já consegue comprar aí na sua loja Ou na Taviana Geek também Então bora lá Vamos abrir o nosso primeiro booster O booster da faculdade Vamos ver o que vem de legal aqui Esse é o booster especial Que vem só com cartinhas das cores da faculdade Que você escolheu, ó Vermelho e azul Vamos ver Mago iniciado Prismari A gente não vai ficar muito parando nas comuns Vamos ver mais a incomum e a rara Mas ó Vem o maguinho Prismari O campus Prismari Uma liçãozinha Maga dos espetáculos Essa carta é muito boa aqui para o pré-release E para o limitado no geral Vidente Introdução, Aniquilação Esse feitiço, lição Cinco humanas Quaisquer E exila uma permanente O controlador compra um card Obra-prima Clássico aqui Prismari Magica gigante O tema Prismari é isso São as big spells Tem magias bem grandes Poderosas Mas com recursos Para você tentar fazê-la mais rápido Ou de maneira alternativa Então Dia de neve Uma carta Uma feitiço que vira criatura Musa do Maelstrom É muito boa É uma carta que reduz O custo dos seus feitiços Instantâneas Sempre que ela ataca Igual o poder dela Então Dá aquela acelerada Nas big spells Comando Prismari Da hora Essa carta é bem legal E bem bonita Também a rara Aqui do nosso pack Fichinha de elemental Fichinha de espírito E a cartinha modal Então a rara foi o comando De Prismari Que é uma Cada uma das faculdades Tem o seu comando E esse daqui É o nosso especial Tem quatro efeitos E você escolhe dois É uma instantânea De três maninhas E vamos agora então Para os boosters O legal que dessa vez Veio exatamente Um booster Com a ilustração De cada faculdade Qual que a gente Começa abrindo, Arthur? É Luiz Então Este é o booster Com a ilustração É o Murcha Flor Lembrando que A ilustração do booster Não tem nada a ver Com o conteúdo agora Porque esses são Os boosters draft Os boosters de draft Então são os boosters Que as cartas São aleatórias Só vem naquela sequência E quantidade de comuns Em comuns Rara e ou mítica Então bora lá Nosso primeiro booster Aleatório Vamos ver Quão bom a gente vai sair O de Quandrix Não foi tão bom Mas o último booster Que nós abrimos Veio um Mythical Archive Muito da hora Veio um Time Warp Bonitão Então valeu a pena A experiência Gente, uma coisa Para falar com vocês O segundo pacote É um elefante Porque Nossa O escuro Do Ascar É muito linda A imagem Nossa, é muito linda Sim, as artes Estão muito da hora De Estão muito da hora E outra coisa Nossa, tem Nossa, começou Com a mesma carta Começou Bora lá ver Vamos Começamos Começamos com a mesma Carta Que a gente abriu No booster de escola Que é o mago Iniciado de Prismari Campos Platinopena Ascensão de Extos Que é um exilar Criatura bem legal Bem versátil Excursão Vamos lá para as incomuns Vamos ver se deu bom Agora começam as incomuns Dividir por zero A cartinha bem legal Devolve uma permanente Custo maior que zero Igual superior a um E dá o aprender Ou aprender aquela habilidade De pegar uma carta De lição Fora do jogo E colocar na sua mão Ou descartar E comprar uma carta Negação decisiva Ó a Zimone aqui Ó Essa cartinha também É bem boa Faz uma luta Ou anula uma mágica A Zimone Que é de que eu consegui Isso O troll de honra Uma cartinha legal Não dá aqui Para ganhar vida E vamos A nossa rara Jades e oráculo De arcávios Essa carta é muito boa É muito forte E ela é uma carta modal A gente vai ver o verso dela Mas antes de ver o verso dela Nosso arquivo místico O Mythical Archive Cultivado Legal Uma carta bem útil E bonita E no verso aqui da Jades Tem a jornada ao oráculo Que é outra É outra O outro lado também mítico É o feitiço aí Para dar um ramp E colocar terrenos na mão Então a ideia aqui Que estão indo até ela Ou chegando Até a Jades Jades é uma carta Bem poderosa Ela custa bastante Custa 8 humanas Uma 5x5 Mas a ideia Num deck de aceleração De ramp Dá para fazer ela Um pouco mais rápido E ela tem a habilidade De escatar um card Devolve ela para a mão Então ela se protege bem E a habilidade mais difícil Dela é muito forte O mais difícil É aquela habilidade Que foi introduzida Aqui em Strix Heaven Que é Toda vez que você conjura Ou copia Um instantâneo Ou um feitiço Ela faz alguma coisa No caso da Jades Você revela O card do topo Do Grimório Se não for um terreno A gente pode conjurar ele Pagando uma mana Ao invés de pagar O custo de mana Se for um terreno Coloca em jogo Então Só vantagem A partir do momento Que a Jades estiver na mesa Bem Foi legal Gostei Jades e cultivar Da hora Gente Agora eu vou escolher O próximo Escolhe o próximo Glorihold Glorihold Nossa O único Sapioforte É o Quintorius Ele é forte Essa carta Será que a gente abre O Quintorius? Eu estou preparo Para conseguir Todos os personagens Que fazem a escola De monstros De monstros Ou de mago? De mago De mago Eu vou Você quer abrir todas? Eu estou tentando abrir Eu estou tentando Ter uma sorte De conseguir Eu vou ver Ó A gente já tem a Zimone Ó Eu vou começar E só né A gente só abriu Ó A gente abriu A Gina eu acho Ó Eu vou ficar aqui Olhando Aqui a foto Eu vou pensar Para ver Se esse último pacote Vai vir a catarrala Tá bom Vai Concentra bastante aí Bora lá Nosso segundo booster aleatório Aqui vista Cartinha sapioforte Bem boa Esplanada do arco Comunzinhas Corredora do vórtice Introdução Aniquilação De novo Essa lição é bem legal Que é bem versátil Cabe em qualquer deck E faz um efeito Bem da hora E agora vamos lá Para as incomuns Caça magos Um horror aqui É uma das criaturas Que está bem envolvida Na lore aí De Strixhaven Golem reflexivo 3 manas 2, 3 Toda vez que você conjura Uma mágica instantânea Ou feitiço Que só tem ele Como alvo Pode pagar 2 Se fizer 2 Copia E pode dar um alvo Diferente Gavinhas Devoradoras Um feitiço De duas manas Criatura alvo Que eu controlo Causa dano Igual ao poder dela Num plano e na alta Ou num alvo Que Numa criatura Não, peraí Ah Ah, é isso aí Ela dá dano Igual ao poder dela Numa criatura Ou plano e na alta Que eu não controlo E quando a permanente Morrer nesse turno Ganha 2 de vida Então é Aquele efeito Parecido com Mordida Hedbyte Que você dá o dano direto Não é um lutar E ainda tem esse efeito Se matar Ganha 2 de vida E A nossa rara Comandinho Prismari Mais um A mesma carta A mesma Mas é uma cartinha legal Uma cartinha legal Pode servir aí Vamos ver o nosso Mythical Archive Negação Vorticosa É Aquela instantânea 3 manas Para cada Mágica Ou habilidade Que os oponentes Controlam Anula A menos que Pague 4 Então se tiver habilidades Ou mágicas Na pilha Sabe aquele momento Todo mundo Começa a responder Fazer efeitos Você joga essa daqui E aí vai anular tudo A menos que as pessoas Paguem 4 Para cada habilidade Que ela tiver lá E Ah Veio bom aqui Liame Da pirogeada Os terreninhos As showlands Novas Das manas Inimigas Só que foi Muito bom Que foi legal também Hoje a gente está indo Está indo Acho que um pouquinho melhor Do que Quandrix No geral Mas ainda tem que vir Aquela que vai nos fazer Vibrar Me manda o próximo Aí Arthur Vamos lá Vamos lá Galera está esperando Quandrix Vamos abrir o boosterzinho Aqui com a ilustra Da Zimony Gente uma coisa Para falar com vocês As cores Elas são muito chiques Das caixas Do dado É muito bonito Sim Bem bonitão Vamos lá Nosso boosterzinho A gente não conseguiu Ainda nenhuma Carta rara Não conseguimos Algumas raras já É que não teve Aquela ainda Que fez a gente vibrar Igual o Time War Time War É o Distorção Temporal Então os comunzinhos aqui Algumas comunzinhas Platão Pena Rejeitar Xamãzinho Que tem Golpe Duplo Colônia De Scuridius Que eu sempre erro Quando eu falo Açoite Invocação de Pestes Essa lição Aqui eu tenho usado Ela nos drafts Lá no Magic Arena E sempre dá bom Cartinha muito boa E versátil E agora vamos lá As incomuns Bota Zephyras É um equipamento A criatura equipada Tem voar E toda vez que ela dá dano Eu compro um card E descarto um card Muito boa Serpente do Buraco De Minhoca Um bichão aqui Cinco humanas Três cinco E paga quatro Uma criatura alvo Não pode ser bloqueada Então dá uma evasão Legal aí pro jogo Lança da Mortalidade Uma remoçãozinha Murcha Flor E se você tiver Ela custa quatro humanas Destrói uma permanente alvo Que não seja terreno Então né Pode ser bicho Encantamento Artefato Planinata Qualquer coisa E se você tiver Ganho Vida nesse turno Qualquer quantidade de vida Ela custa dois a menos Então No deckzinho Murcha Flor Você vai resolver Uma coisa aí Na Instant Speed Por duas humanas E Nossa rara Valentim Decano da Veia E Ele vai ter no verso Também O outro decano Murcha Flor É uma carta legal Tá jogando aí Alguns novos Brios aí De decks Murcha Flor De criaturinhas Então bem da hora E o nosso Mítico Archive O Ritos da Vila Village Rits É aquela Instantaneazinha De uma mana Custa adicional Sacrificar um bicho Um bicho que você controla Compra duas cartas Bem legal E do lado aqui Tem a Lisete A decana da raiz Que é o outro lado Aqui do Valentim E veio mais uma Foiozinha Dessa vez uma comum Karok por Trecent Quatro humanas Três três Atropelar E vínculo com a vida Qual o próximo Arthur Próximo aqui O Kilian Com o nosso Boosterzinho Platinopena Uma coisa pra falar Gente Eu acho que esse aqui É a minha carta rata É o bom vai estar no último É o bom vai estar Você deixou o Prismari Por último Do pack Prismari Acho que temos aí Uma possibilidade É o Prismari É a faculdade vermelha E azul A ruta não tá aí Na capinha do Booster Sim Vamos lá Muralha escavada Comunzinha Comun Cartinha de aceitação Aqui ó Que todo mundo recebe Lá do Andrix Duelo de Magos Infusão de Essência Vamos chegar lá Nas Incomuns Familiar Do Petri Conector Essa cartinha roda Muito bem É... Ah não Confundi o desenho Parecido Essa é aquela que Sempre que algum card For exilado Foi marcador Mais um Mais um É boa também É que eu achei Que era aquela Uma mana Devorador de Aflições Demogodo Esse bichão aqui É 4 humanas 7 barra 6 Só que ele tem um drawback No início da manutenção Você tem que sacrificar Uma criatura E quando você sacrifica ele Aí ele dá um efeito legal Cada oponente Descarta um card E a gente compra um card E ganha 2 de vida E a outra em comum Boas Vindas Explosivas 8 humanas 8 humanas Dá 5 de dano no alvo 3 de dano no outro E você adiciona 3 vermelhas Então é uma big spell Aqui na mágica pesadona Mas com efeitos bem legais E a nossa rara Sapiomante Oric Essa carta Ela é bem legal Acho que ela tem um potencial No commander Também Muito interessante Ela custa 4 humanas É um mago 3-3 Ou mago não Mano bruxo 3-3 Só que ele tem a habilidade De virar Você procura um card No seu grimório E coloca ele no cemitério Né Em tomb Aí de graça E se for uma mágica Instantânea E o feitiço Ainda põe o marcador Mais um Mais um nele Mas só pelos efeitos Que ele pode fazer Com o tutor Ali pro cemitério Todo turno É incrível E o nosso Arquivo mítico Prissom Das possibilidades 2 manas Instantânea Descarta uma carta Como custo adicional Compra 2 cartas Cartinha que roda Index de Storm Alguns combinhos Também Reanimação Esse é o bom Então agora Arthur O último Vamos reunir Todas as nossas energias Gente uma coisa Essa parte aqui Da roupa Parece um tijolo Né É só as fitas Aqui ó Da roupa Parece de madeira De pedra aliás Mas não é não É de couro Couro? Couro é Roupinha de couro Vamos lá Vamos lá gente Concentração É o nosso Último booster É a hora de vir Aquela Mítica Archive Boladona Ou aquela Rara Foil Bem da hora Ou mítica Melhor ainda Campus de Quandrix Começou bem Começou Quandrix Começou bem Ensinar Pelo exemplo Instantânea De duas manas Que faz O próximo Instantâneo Feito De ser copiado De graça Maga Platinopena Maga Dos espetáculos Já falei que ele é legal Teste surpresa Bora lá Para as incomuns Primeiro incomum O galhardete Do time É um equipamento Para alguém Que está torcendo Pelo seu time Nas disputas Lá em Streaks Heaven E ele dá Mais um Mais um Para criatura equipada Ela tem vigilância E atropelar Só que Para equipar um bicho Normal São três manas Mas para equipar uma fichinha É só uma mana Então é um É um boost legal Arco encoberto A barreirinha Zero quatro Que ganha vida E quando você precisar Ali dá para sacrificar Ela para dar um Aprender Pegar uma lição De fora do jogo E pôr na mão Fender Feitiço bem legal Sapio forte Duas manas Ou dá três de dano Na criatura Ou planinauta Ou destrói um artefato Ou encantamento E a nossa rara Outro sapião Anti-ori Que Eu falei que ele era bom Para commander Não sei se eu vou usar dois Mas uma cartinha boa Ok E o nosso Mítico Archive Espadas e aradas Bonitão Gostei Exila a criatura alvo É uma das magias clássicas De Magic the Gathering Antigona Numa ilustração Bem daora Aqui Bem bonita Ela exila uma criatura alvo O controlador daquela criatura Ganha vida Igual ao poder dela Então é um jeito Bem rápido Uma mana instantânea Uma mana branca De resolver uma criatura Complicada do oponente Sendo que exila Então legal Gostei E aqui uma fichinha De bem-vindo à arena Não teve nenhuma bomba Mítico Archive Mas eu acho que No geral Foi Teve um pouquinho Mais de valor Do que o Quandrix No geral Tá Mas é isso Sempre divertido abrir Agradecer mais uma vez A loja Tava na Geek Por ter nos proporcionado Mais um unboxing E é isso aí Será que a gente vai abrir Os outros depois? Gente Hoje eu não tinha muita sorte É Hoje não teve aquela Que Ah Mas tá bom Foi divertido Tem umas cartinhas raras Legais aqui Que a gente pode turbinar O nosso Commander E colocar também Algumas na sua pasta Pra você ficar mais forte ainda Beleza galera Espero que vocês tenham curtido Se curtiram Deixem um like Se não seguem ainda Sigam o canal Aqui no canal Tem material De Magic the Gathering De vez em quando Mas tem muito material De RPG Mesas de RPG Review Unboxing E dicas de narração Ok? É isso aí Valeu E até a próxima Falou Tchau gente Tchau